Oi, eu sou o Goku e está começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje estamos aqui para novamente uma review, uma análise de episódio de Digimon Adventure e agora vamos para o episódio 20. E eu estou aqui novamente com o apoio, com a ajuda, com a parceria do Tavão, lá do Cine Tavão. E aí Tavão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Tavão do Cine Tavão e hoje a gente vai falar sobre esse episódio que foi de arrepiar. Demais! Então sem mais delongas, vamos para mais um Conteúdo do Conteúdo. Cara, então já começou meio que naquela energia novamente tensa, né? Meio... Sim. Escura, porque tipo, começa o episódio e aí eles acabando de descobrir que o TK estava preso lá, né? É. Começa justamente aí e já tem toda uma aura sombria ali no cenário. Sim, sim. Aí você já começa, tipo... Pô, aí eu meti naquele desespero, né? Chamando o TK e o Tai perguntando, nossa, por que será que o TK está preso ali? E aí já chega um Digimon bem fodão, diga-se de passagem, tipo, não imaginaria... Gigante! Sim. Não imaginaria, já tinha visto ele em outros... Em outras partes da franquia, mas tipo, cara, que sinistro. Foi, porque tipo, o episódio já começa aí, aí tanto o Matt quanto a gente nem conseguem raciocinar direito e já tem esse inimigo terrível aí. Aham, que acaba já pegando o TK e aí, tipo, eles têm que correr atrás deles. É, e é muito legal toda a sequência de cenas e aí eles acabam tendo que desenvolver pra forma super, né? Sim. Pra conseguir enfrentar o... Sim, exatamente. E ele é muito resistente, ele é muito forte, o Matt se matando ali pra conseguir salvar o TK. Aham, e cara, tipo, e toda essa energia... Você já vê, tipo, toda aquela, como fala, névoa, aquela coisa, tipo, negra, né? Pra dar um negócio obscuro já, tipo, todo o poder dele, né? Então, o que vai deixando que eles estão sob meio que, tipo, a trevas, né, mesmo, que tá tomando conta sobre tudo aquilo, é algo mais já trevas, né? Então você já fica meio assim, cara, que sinistro. E aí tem aqueles momentos, aí começa a parte emocionante, né? Tanto do Matt, tipo, tentando libertar o TK, tudo aquilo, já vai, tipo, emocionando, vai dando vontade de chorar, né? Tipo, você vê que o Matt tá sofrendo, então... É, porque... Vai indo pra um... O Matt, ele pula naquela bolha de energia. Até o Edgar Ramon fala, não, Matt, eu faço isso aí. Mas não, o Matt pegou e foi, e você via que, tipo, ele meio que tomando choque, meio que, tipo, sofrendo realmente ali com aquela bola ali de energia. Porque, realmente, é de se esperar que um ser humano sofra mais por aquilo que seria como se fosse um poder de um Digimon, um poder de trevas ainda, né? Acho que qualquer Digimon sofreria, qualquer Digimon que não fosse de trevas, mas um humano, acho que sofreria mais ainda, né? E... Eu não lembro se é antes ou depois disso, que tem uma parceria do MetalGreymon com o Edgar Ramon. É, acho que é um pouquinho depois... É, um pouquinho antes, né? Que o Edgar Ramon tenha a ideia do MetalGreymon, tipo, lançar um... Um... O poder dele lá do míssel, né? É, foi muito legal aquilo. O Edgar Ramon agarrado no míssel. E ir no... É, que era o jeito, porque eles estavam vendo que, tipo, eles voando com a velocidade do MetalGreymon, eles nunca iam alcançar. Então, tipo, tacar um míssel que aí chega mais fácil. É, aí depois o MetalGreymon faz aquela ponte, né? Que o Matt corre até a bolha. Exatamente. É uma cena muito legal. Nossa, é muito legal. Sempre quando tem essas jogadas em equipe, essas coisas, é muito legal. Porque eles acabam valorizando um pouquinho mais, tipo, algo que a gente não espera. Porque, tipo, os poderes de cada Digimon, a gente já tá meio datado. A gente sabe como que é. Mas, tipo, quando você usa os poderes pra fazer alguma jogada em equipe, alguma jogada diferente... Aquilo que a gente fala, né? Da estratégia, né? Fazer uma estratégia, tipo, é algo que você acaba quebrando as expectativas, né? Tipo, de um jeito bom, né? Sim, eu fiquei bem impressionado. Porque é uma ideia bem simples, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Exatamente, eu também não. É algo, tipo, muito louco. E, tipo, uma curiosidade que ainda me intriga é o fato desse Velgrimon, né? Tipo, não lembro exatamente como faz a pronúncia. É que ele é um Digimon bastante obscuro mesmo. Tipo, eu lembro que tem, tipo, lenda no Digimon de que ele é uma besta que engolia os mortos. Então, tipo... Cara, entender como que... E tudo isso tá ligado, tipo, me intriga, sabe? Porque ele realmente é um Digimon, tipo, muito... Tipo, como assim, sabe? Do top dos top. Ele é basicamente uma besta demoníaca, né? Exato. Do Digimon. Exato. Deu pra ver que Devimon começou a jogar pesado com eles. Então, e aí eu fico pensando, mano, como que tudo isso... Como que é o final disso, né? Tipo, olha o quanto de coisa que tá ligada, né? Tipo, aí eu fico, cara... Na hora que chegar mesmo lá, tipo... No boss, digamos assim, final mesmo, que seja o Devimon ou como ele estiver armando tudo isso, eu falei, vai estar um negócio pesado. É. Realmente. Agora, outro detalhe que eu achei curioso, essa coisa do Matt com o TK, quando ele consegue ultrapassar a bolha, e ele tem aquela cena linda e dramática, né? Dele tocando a mão do TK, deu a impressão que o brasão do TK o despertou ali, né? Sim. Sim, deu muito essa impressão. Tipo, como se fosse meio que dependência. Dependência. A gente já tinha visto, no dois episódios anteriores, né? Aquele episódio de Tóquio mesmo, que já tinha brilhado o brasão, tanto do TK, tanto da Kari, né? Que foi quando eles alcançaram o Omegamon. Mas aí agora, tipo, quando... Eu acho que eles estão destacando bastante isso, né? De que, tipo, talvez... As relações. As relações talvez sejam muito essenciais pra... É. Pras evoluções. Aham. Pros poderes. É, pros brasões. É, pro despertar do sentimento dos brasões mesmo, né? E, tipo... De certa forma, faz até sentido, tipo, se a gente for analisar... Ah, o brasão do Matt é amizade. Tudo bem que é um irmão, mas, tipo, é necessário ter amizade, né? Pra chegar ali, pra... É interessante, porque eles apontam uma coisa que eu acho bom, que é a questão dos irmãos e das flechas, né? Que transformam... Sim, é. ... o irmão. Exatamente. Aquela profecia que tinha no clássico, né? É. Dá uma ligada maior a isso. Dá uma importância a essa relação dos irmãos. Aham. Mas com a Kari deve rolar também algo parecido. Também, imagino. Aham. E eu acho legal também... Fato... Aí já associado ao brasão próprio do TK, né? Que é a esperança que, tipo... Pra acontecer alguma coisa de boa ali, Tipo, é aquele quesito. Tipo, a esperança é a última que morre, né? Porque, tipo, foi meio que, sabe... Aí o Angemão preso lá, você sentia que, né? No momento que o Matt tocou a mão do TK, você via aquele Angemão preso tentando se libertar. Aí, tipo, vindo como se fosse a última esperança mesmo, né? É, foi muito bonito a entrada do Angemão. Que ele aparece primeiro todo coberto pelas próprias asas, né? Aham. E meio que machucado, né? Tipo, eu achei legal, tipo, ele meio coberto pelas asas, mas machucado, sabe? Todo meio esfolado, né? É, fora que ele fica dando uns glitz, né? Ele fica dando uns glitz ali. Sim, sim. Aham. Eu achei muito massa mesmo. E aí, tipo, aquele momento, sabe? Que a gente já podia imaginar, tipo, todo aquele brilho e tal. Mas algo que me surpreendeu, por mais que eu, sei lá, imaginasse, é entregar que o Angemão é um Digimon sagrado, que era quem eles estavam buscando. Tipo, eu fiquei meio assim, tipo... Cara... É uma bomba atrás da outra, porque... Eu imagino pra quem tá vendo agora, pra quem não viu o clássico e tá vendo esse agora. É, então, eu viro e mexo, eu paro pra ficar pensando nisso. Tipo, esse plot twist do TK ser um descolhido e do Digimon dele ser um Digimon sagrado. Exatamente. Eu fico, tipo, cara... E, assim, eu já imaginava a nível, por exemplo, o Seraphimon ser o Digimon sagrado, ou o Seraphimon ou o Fanimon, mas ter entregado, assim, tipo, um Angemão, o que faz sentido. Tipo, toda a linha evolutiva é pra ser sagrada. Mas, tipo, eu acabei me surpreendendo bastante também. Tipo, eu falo, e já ter essa noção, pô, é o Digimon sagrado, é quem eles estavam procurando. Provavelmente, quando for com a cara, também vai ter mais ou menos essa mesma surpresa. Vai se tocar que era outro Digimon sagrado. Dá pra gente deduzir que talvez agora Angel Almon também esteja preso, nesse mesmo nível que o Angemão esteja, não sei. É muito legal, o TK ganha o Digivice, né? E eles falam... Ele, é... Antes de tudo, né? Tipo, ele dá um buff no Metal Greymon. Exato, é. Como se essa luz recarregasse a energia deles, né? Tipo, bem... Ele até fala, não, peraí. É, então esse é o poder dos Digimon sagrados? É. E aí eles dão uma confirmação ali, que, tipo, aparentemente os Digimons, sim, voltam pra forma de Jitama. Exato. O que eu... Só que eu acho que... É... Provavelmente eles vão ter que, em algum ponto, é... É, porque teve aqueles Digimon que morreram, né? Exato. Que ele te encontrou lá. Exato, é isso. E deve... Isso que é o que é... Tem que... Tem que dar uma explicação, né? Sim. Eu imagino que talvez, mesmo reencarnando, existem formas de morrer pra valer. Mas precisa ter uma explicação aí. Porque agora ficou uma dúvida. É, eu acho que vai ser meio que uma mistura do que a gente tinha de teoria no Tamers e agora nesse, né? Por exemplo, tem aquela opção de você absorver os dados. Se absorver os dados, não vai renascer no Digitama. Agora, se ninguém absorver os dados, aí ele renasce no Digitama normal e faz o que a gente tá conhecido. Nasce do Digiovo, vai, cresce, tudo. Morre, vira Digiovo. Precisamos ver se vai ter, tipo, como se fosse uma cidade do princípio, né? Como tinha no clássico, não sei. Aí agora a gente fica meio que nessa de novo aí. Aí é muito... Mas é bom, gostei disso, essa mistura. Acho que dá... Porque eu não queria que sumisse realmente o Digitama, a cidade do princípio. Ah, eu também não. São pontos muito importantes. Mas é interessante ter uma forma de morrer. Isso dá um peso. Porque se não tivesse Digitama, a cidade do princípio, ia entrar naquele dilema de novo que a gente até chegou a jogar. Então, como que os Digimons nascem, né? Pelo menos agora a gente sabe. Realmente eles nascem do Digiovo e tal. Sim. Agora precisa realmente trabalhar melhor aí e ver se vai confirmar essa forma de morte mesmo. Sim. Que nem, talvez, tinha no clássico também, por exemplo, o Digimon que morre no mundo real não renasce, né? Que é, por exemplo, o caso do Isermon, né? Então, a gente ficou... E quando destruíram, né? A cidade do princípio, né? Não podia voltar. Exatamente. Então, sabe? Tem alguns pontos assim. Precisa ver se tem... Se vai ter algumas jogadas assim. Não sei como que eles vão explicar melhor isso aí porque fica intrigante. E aí tem... É bem interessante esse final porque, de certa forma, é parecido com a primeira aparição do Angemon no clássico. Porque aí o Angemon vai, chega, ele derrota o inimigo, só que não é o Devimon, é outro caminho que esse anime tá fazendo. Sim. E aí vira o Jitama. E aí tem a mesma cena do TK recebendo o Jitama. Sim. Só que aí eles mudam, né? Porque é roubado o Jitama. Sim. Essa cena me surpreendeu muito. Eu tinha certeza que ia pegar e acabar o episódio assim. Tipo, eles... Sim, é um pouquinho... Um momento de tranquilidade. Pelo menos por um tempo. Mas não. Eles... O Devimon pé, ele... Até o Devimon faz um monólogo no final falando que ele vai ir para o lado dele, né? É... Chamar de novo, né? Para as trevas, né? Alguma coisa assim. É. Parece que o Devimon quer corromper o Angemon. Exato. O que fica algo bem sinistro também. Acho muito massa esse... Esse caminho, assim, de tentar corromper. Enfim, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser isso. Como que vai ser trabalhado isso. E aí... Paralelo, acabou o episódio assim, mas teve alguns flashes do mundo real, né? Sim. Que tem mais algumas curiosidades. O fato de, tipo... Uma, dos Digi escolhidos estarem sem os Digimons deles. Os Digimons estarem lá na Network, né? Que é onde eles foram pela primeira vez, né? Não era o Digimundo. E o fato de, assim, de estar solucionado o problema de Tóquio, mas estar tendo algumas falhas. E aí até chegou a mostrar que a Network está sendo atacada novamente por alguns Digimons, né? É, isso aí deve ser desenvolvido nos próximos episódios. Exato. Porque o próximo ainda vai ser envolvido, né? Com essa questão do Sitama roubado, né? Exato. E aí a gente... Cara... Esse Devimon, ele tá muito precavido. Ele tá... Ele tá, tipo... Nossa... Esse aí arquitetou muito bem os planos, tipo, o plano B, plano C, tipo, tá tudo... Cara, foi muito foda. Muito foda. Eu realmente tô bem impressionado com esse Devimon. Eu tô. Não só com o Devimon, como agora falando, tipo, no anime em si. Tá tomando um rumo que eu... Cara, tô ficando boquiaberto em alguns momentos. Sério. É. Eles tomaram um desvio. Eles tomaram um desvio surreal, né? Sim. Desde o final dos Supers, das Supers de Evoluções, eles tomaram um rumo que eu realmente não sei nem o que pensar. Eles podem, se quiser, às vezes, fazer um Black Angemon ali. Sim, alguma coisa do nível, sim. Exatamente. Ter que resgatar a pureza do Angemon, que tá um negócio sinistro. Sim. E aí, agora, a gente vê que talvez tenhamos algum problema com o Metal Greymon, ou, tipo, o Tai e o Metal Greymon, alguma coisa assim, que talvez seja o dilema do próximo episódio, né? Pelo... É. Parece que é um... Ele pode aprender alguma técnica. É. Exatamente. Eu também fiquei meio nessa, tipo, eu fiquei... Mas, se você analisar bem, tem aquela coisa do golpe de Dramon, né? Sim, mas, é, eu não sei se o... O Metal Greymon já tem isso, né? O War Greymon eu sei que tem, o Metal Greymon eu não sei. É, eu pensei nisso, mas, assim, será que eles vão colocar já isso no Metal Greymon? Não sei, é uma hipótese. É. É que é um negócio interessante, né? Mas, tipo, é usado só, basicamente, uma vez e outra. É, eles não costumam lembrar, né? Por mais... Foi um negócio legal, porque, tipo, na época, porque ele aprende uma técnica, é uma técnica especial, né? Ele não precisa desenvolver, é uma técnica que ele consegue pra derrotar o Máquina Dramon. É, e se a gente for analisar, ele já tinha até usado antes, quando ele destruiu o Metal Cidramon, né? Só que ele não tinha tido essa noção. E aí, tipo, pra derrotar o Máquina Dramon foi, basicamente, isso. Senão, tipo, foi ver que o Agumon tava só o pó, tipo, tanto que ele usou esse golpe e já, tipo, voltou a ser Agumon. Foi algo, tipo, bem... Assim, tipo... Que é a lâmina Dramon, né? Destruidora de Dramon. É, muito... É, pode ser que tenha alguma coisa relacionada, eu acho. Talvez, já no braço de ferro do braço mecânico do Metal Gremon, talvez já tenha essa habilidade. É, ele só vai aperfeiçoar depois, na forma de War Gremon. Aham. Pode ser. Seria interessante, seria interessante. É, seria curioso. Vamos ver como que vai ser mesmo, de fato. Bom, é, foi um ótimo episódio, né? Isso aí, novamente. É de arrepiar. Esse é bem dramático também. É, e bem... É bem denso, novamente, né? A energia bem obscura, tipo, sobre todo o episódio, sabe? É, porque o céu não tava preto no episódio passado. É, pois é, tipo, ficou bem tenso mesmo. É, tipo... Cada vez mais o Devimon se mostra um inimigo muito grandioso, muito além das capacidades deles. Exato. Tipo, algo surpreendente até pro próprio Devimon. Tipo, eu não imaginaria que eles conseguiriam colocar um ar tão assim no Devimon. Ficou bem interessante. Levanta umas perguntas aí, né? Sobre os digitamas. Levanta. É, aí agora a gente vai aguardar. E tivemos, finalmente, o Angemon aparecendo. O Angemon e TK, né? Aham. Que era o que a gente, nos últimos episódios, tipo, toda vez a gente especulava alguma coisa. Pelo menos agora já tem. Já quebrou esse dilema, vamos ver como que vai prosseguir. Então é isso. A gente fica na expectativa, né? Do próximo episódio. Isso aí. Então, se vocês gostaram, não esqueçam de dar like, se inscrever no canal. E já ir lá no canal do Sino Itavão, que tá aqui na descrição, também tem um link. Porque semana que vem, a análise e a review é lá no canal dele. Isso mesmo. A semana que vem a gente vai comentar sobre o próximo episódio. É isso mesmo. Então é isso. Então é, até semana que vem e falou. Até semana que vem e falou.